Música Nós estamos iniciando nosso programa Papo do Bem pela Rede Luz Espírita e hoje nos contamos com a presença de um amigo, Ricardo Caixeta, que é lá de Guaraci, trabalhador da Casa Espírita Bezerra de Menezes e eu quero agradecer, viu Ricardo, a sua vinda, a participação conosco e hoje nós vamos conversar sobre um assunto muito interessante que é o Vigiai e Orai. Ricardo. Bom dia, doutor Agnaldo. Eu agradeço o convite que nos foi feito para estar aqui, o Papo do Bem, com os amigos da Rede Luz Espírita, para falar desse tema, não é? Orai, vigiai, que foi uma orientação que nós recebemos de Jesus, lembrada no Evangelho de Mateus e em alguns dos outros também. Na fala dita assim, vigiai e orai para não entrar em desententação, pois o Espírito está pronto, mas a carne é fraca, não é? Essa foi a fala lembrada por nosso Senhor Jesus Cristo. E eu trouxe essa reflexão, doutor Agnaldo, porque nós vivemos dias de grandes provas, não é? Para toda a humanidade, numa época de muitas mudanças, de muitas transformações. E a condição da humanidade, da fragilidade humana, ela, mostrada na fala de Jesus, pela expressão simbólica, a carne é fraca, ela constrange a todos nós, não é? Nesse tempo de transição que a gente está vivendo. Não precisamos aqui, com essa fala de Jesus, separar o Espírito da carne, o Espírito do corpo. A título de transferir responsabilidade dos erros do Espírito para a condição transitória do encarnado no corpo. Jesus apenas mostrava nessa expressão deixada para a humanidade terrestre, que nós, quando encarnados, temos a condição de lucidez espiritual modificada, de forma que a nossa compreensão das coisas fica mais frágil, tendendo muito facilmente a ilusão, como nós percebemos muito aqui. Quando aqui chegamos, o esquecimento do passado nos garante uma certa espontaneidade na nossa vida, no nosso agir, mas, ao mesmo tempo, cria alguns obstáculos para que tenhamos uma compreensão mais acertada do que é a encarnação para o Espírito imortal. De forma que isso, às vezes, ou muitas vezes, nos leva a erros de compreensão da vida, não é? Às vezes, a gente integra-se tanto às leis e às forças do mundo que se esquece das leis que conduzem o Espírito. Quando Jesus disse que o Espírito está pronto, ele fazia referência, talvez não ao Espírito puro que nós não somos, mas à condição de que o Espírito tem de compreender a vida muito mais acertadamente do que nós. Não sei se o Senhor concorda conosco. Quando nós retornamos ao plano espiritual, é comum percebermos muito rapidamente os erros e acertos da encarnação. enquanto na carne isso era difícil e obscuro, não é? Então, essa condição de fragilidade que Jesus nos mostra é uma condição que precisa ser observada e lembrada por todos nós, espíritas ou não, todos que comparecemos na encarnação e processo evolutivo, porque é atendendo a ela e aos limites dessa condição que vamos tentar avançar no campo da virtude e do acerto moral, não é? Que, para isso, Jesus deixou a diretriz orai e vigiai. Orai e vigiai. Marcos, o evangelista Marcos, coloca até um outro verbo nessa fala. Ele diz olhai, orai e vigiai. Porque para, com acerto, vigiar e orar, é necessário olhar primeiro. É necessário estar atento à vida. Apenas o evangelista Marcos nos lembra assim. Olhando e compreendendo a vida ao nosso redor, tudo o que está posto, tudo o que podemos modificar e o que não podemos, a partir disso é o objeto de nossa ação, porque a encarnação é como um grande teatro de experiência. E, a partir disso, vem o orai e vigiai, que aí já são movimentos internos da alma diante das experiências que a encarnação apresenta. Muitas interpretações nós podemos trazer para o vigiai e orai. A oração é, por nós, compreendida como um movimento de conexão com a providência divina, como uma forma de nos lembrarmos de nossa origem, de nossa destinação. É uma forma de lembrarmos de que Deus vive em nós, pois Ele está em toda parte, então Ele vive nas criaturas e por meio das criaturas. Esse processo é muito forte para nos dar um assentamento, um equilíbrio maior quando estamos desorientados. Não sei se o senhor percebe, doutor Agnaldo, mas é muito comum a gente entrar numa frequência da vida, porque as pessoas dizem, deve ser feito isso, deve ser feito aquilo, ou usa-se fazer assim, usa-se fazer de outro jeito, e você entra naqueles hábitos humanos e esquece da sua essência, não é? E passamos a fazer e falar coisas que não estão em nós, mas estão no mundo e o mundo soa mais forte. Para anular esse movimento que nos costuma levar ao erro, a oração é muito útil, porque ela vai nos recolocar no plano da realidade divina. Todos os espíritos imperfeitos ou perfeitos têm um acesso à oração, mas, sobretudo, nós que estamos em movimento evolutivo também temos, de forma que qualquer tempo em que lembrarmos de Deus ou percebermos a sua ação na vida, seja dizendo, Deus, ajuda-me neste dia, obrigado pelo que recebi neste dia, que a tua luz me guie o caminho. Qualquer fala autêntica que parta do coração, ela é capaz de estabelecer uma conexão com a nossa essência maior, o nosso eu superior, de onde recebemos as diretrizes mais acertadas para conduzir a vida. Jesus sempre orava, não é, doutor Aguinaldo? Ele iniciava o dia muito cedo, costumava subir aos montes para se recolher e orava por longas horas antes das tarefas daquele dia, sempre. E era muito habitual para o mestre também, quando ele precisava fazer alguma intervenção, uma fala ou uma cura, ele orava. Me lembro agora de um evento que está relatado no livro Há dois mil anos, da autoria de Emmanuel, pelas mãos de Francisco de Xavier, em que conta a história dele mesmo, como Públius Lentulus, no século I, senador romano, me lembro do momento em que Jesus cura a filha de Públius Lentulus, Flávia. Ele estava em diálogo com Públius Lentulus, não é? E naquele momento, atendendo a oração da esposa de Públius Lentulus, Lívia, Jesus cura a filha dele, Flávia. E o autor espiritual, Emmanuel, vai dizer assim, que Jesus parou a fala, assumiu uma atitude de oração, olhando levemente para o alto, de olhos fechados, e naquele momento ele sentiu que talvez a sua filha estivesse curada. E, de fato, se deu. Quando ele chegou no lar, a esposa Lívia lhe comunica que Flávia estava apresentando francas melhoras da sua condição de lepra em que se encontrava. A febre havia parado, ela estava mais corada, mais vivaz. Então, Jesus, Jesus, que era o nosso maior, ainda é, ele orava constantemente. Nunca deixou de fazer nada sem a assistência de Deus. E aqui, muitas vezes, a gente esquece, não é, doutor Aguinaldo? Nas pequenas ou grandes coisas da vida, a gente esquece. Sai fazendo tudo apressadamente, sem oração. E isso nos, muitas vezes, leva aos erros, não é? Erros que estão em nós, porque estamos em condição de imperfeição, ou que estão na humanidade. E, por estarem na humanidade e ligados a ela, que estamos pelo processo mental, acabamos repetindo esses erros coletivos, não é? Muitos o fazem, e a gente também. A oração nos ajuda, então, a encontrar essa força. Mas a oração, ela pode ser entendida também como uma boa ação. Como você colocar na sua vida, na sua, no seu tempo de escolha, de trabalho, de serviço, ações que refletem a harmonia divina, que conduzem ao bem dos outros e também ao bem de si mesmo. Isso também é uma forma de conexão, não é? Com a força criadora da vida. Quando compreendemos isso, e aplicamos nas nossas horas, elas ficam mais seguras. Porque o grande problema da encarnação, no tempo que aqui temos, cometemos erros, que às vezes se juntam a outros erros, e nos levam a quedas espirituais, que podem até levar uma encarnação inteira ao fracasso, que muitas vezes acontece. E é isso que Jesus tentava nos alertar, de que todos nós podemos errar, não é? Quando estamos encarnados. me lembro de outra personagem da literatura de Francisco Antiavier, que é a personagem de Alcione, do livro Renúncia. Ela se encontrava, no século XVI, no tempo da Terra, em outro planeta, no sistema de Sírios, um planeta em regeneração plena. E ela tinha amores, vínculos aqui na Terra, espíritos da sua família espiritual, que aqui estavam ainda. E ela decide voltar, sem a necessidade de o fazer, ela decide, por amor, a voltar. E o benfeitor, que ia dirigir no planeta do sistema de Sírios, disse a ela, Alcione, é permitido a você voltar, nós damos a permissão. Mas lembre que a Terra é difícil, e pode ser que você não retorne para cá tão rapidamente quanto gostaria. Porque você pode descer, mas para subir de novo, pode ser que haja obstáculos. Até para ela, não é? grande trabalhadora na renúncia e no amor, havia erros possíveis ainda na Terra que poderiam manter lá aqui, não é? Então, todos nós estamos nessa condição de fragilidade. Me lembro também, doutor Aguinaldo, de uma experiência de Simão Pedro, não é? Que Jesus escolheu para dirigir a sua igreja. Ele era muito espontâneo, falava bastante, mas ele era instintivo na fala. Interprestivo. Interprestivo, não é? Falava, assim, às vezes, muitas vezes em pensar. E, num certo momento, Jesus pergunta aos seus discípulos, assim, que dizem os homens, quem dizem os homens que eu sou? E aí, um disse, não, eles estão dizendo que o Senhor é Elias, que o Senhor é Jeremias, que o Senhor é um profeta, um profeta. E aí, Jesus diz assim, mas e vocês? Quem dizem que acham que quem eu sou? E aí, Pedro toma a palavra e vai dizer, tu és o Cristo, filho do Deus vivo, não é? E aí, Jesus responde a Pedro dizendo, Pedro, nesse momento, integra-se a força divina, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas Deus que está nos céus. Porque a condição de Jesus como Messias, como Salvador, não era visível pelo corpo físico, era uma força que se manifestava em plano espiritual. E Pedro, naquele momento, capta aquilo, não é? Ele sintoniza e manifesta-se no momento em que Jesus ainda não havia consumado a sua tarefa, Ele não havia ressurgido dos mortos, então era mais difícil ter essa visão. E Ele conseguiu, de que Ele era, sim, o Salvador. Mas, pouco depois, Jesus, reforçando os fatos que viriam ainda a acontecer na sua encarnação, com a prisão, com a sua crucificação, a morte infamante na cruz, Ele lembrou disso mais de uma vez aos seus discípulos. E aí, nesse momento, que gerava sempre tensão aos seus discípulos, quando Jesus tocava no assunto, Pedro diz assim a ele, Mestre, tenha compaixão de ti, Deus não irá permitir tal sofrimento, não é? Você não é o filho de Deus. E é interessante que Humberto de Campos, no relato dessa passagem, ele a coloca na mesma sequência temporal, talvez tenha acontecido no mesmo dia. No momento, Pedro disse algo, e no momento seguinte, ele diz outra coisa. E Jesus responde a ele, bastante forte, dizendo, Pedro, em verdade, ele diz, afasta-te de mim, Satanás, porque fala das coisas dos homens, e não das coisas de Deus. Pedro era um médium, né? Com a sua inspiração, que depois se estendeu imensamente no serviço com Jesus, ele capta uma informação e depois capta outra. Capta outra. Em outra sintonia. Em outra sintonia. A partir do que ele trazia, porque é assim que funciona o médium, a partir da afinidade. E aí Jesus mostrou a ele, porque depois Pedro foi perguntar, mas como é que o senhor me chama de iluminado uma hora e depois me considera adversária do bem? E Jesus vê dizer a ele que dá condição de fragilidade da criatura humana. Que aqui a gente pode, num momento, receber uma grande inspiração a partir da nossa fé, da nossa esperança, da nossa capacidade de amar. Mas, em outro momento, o medo, o orgulho, a vaidade, pode nos levar a outros erros, a outras compreensões. E aí que entra a questão, então, da vigilância. A vigilância é para perceber o que acontece dentro do nosso coração antes que aquilo venha ao mundo por meio da ação. Observar os estímulos mentais do pensamento. Porque o pensamento, meus amigos, ele não é individual. Os Espíritos nos revelaram as leis que governam o pensamento e foram bastante assertivos em dizer que o pensamento é uma força coletiva. A mente está no Espírito, mas ela está ligada à mente de Deus e à mente dos demais Espíritos. Então, todo pensamento, ele é expressão de uma força conjunta, coletiva, de forma que ele pode se inclinar num sentido positivo ou num sentido negativo. Às vezes, não somos os autores, ou muitas vezes, não somos os autores de más ideias e más pensamentos. Mas nos ligamos a esses pensamentos. A sintonia. A sintonia. Bom, Ricardo, tem uma passagem que acho que retrata muito bem isso, quando Jesus diz que a candeia da alma é o olho, né? Se os vossos olhos forem trevas, que grandes trevas serão? Ou seja, quando você pensa de uma forma negativa, que seria uma maneira negativa de ver a vida, você atrai todos os pensamentos que estão naquela sintonia. Por isso que ele diz, se os vossos olhos forem trevas, ou seja, se o seu Espírito está numa sintonia trevosa, que grandes trevas serão? Ou seja, você atrai todos os pensamentos negativos que estão naquela faixa. Exatamente, né? Por isso é que a gente precisa ter muito cuidado com essa sintonia que você estava mencionando, para não incorrer no erro de permitir que sejamos envolvidos por entidades, não só encarnadas, porque essa vibração é coletiva, é de encarnados e desencarnados, para a gente não só ficar nessa sintonia com encarnados, como também atrair entidades desencarnadas que possam usar aquele pensamento em desalim, né? Exatamente. Nós vivemos em conjunto com o plano espiritual. Os encarnados na Terra, eles têm uma força anímica maior, um peso diferente, mas eles estão em comunhão com os Espíritos, porque não deixa de ser Espírito, né? O corpo está na terceira dimensão, mas o Espírito permanece ligado ao plano espiritual, mesmo encarnado. Então, quando os nossos olhos, como o doutor Aguinaldo nos lembra, que é a porta da alma, o acesso do que está por dentro, estão em sombras, ele vai, pela lente que ele é, registrar sombras, e essas sombras vão aumentar-se, ligando-se a outras. E é assim que, muitas vezes, a nossa vida toma caminhos ruins, porque você não consegue acender a luz do coração, acender a luz da fé, da esperança, para que essas sombras se afastem. Todos somos capazes de fazer com que as sombras se afastem, porque as sombras não vêm de Deus, então elas não têm força para permanecer, a não ser que as criaturas as convidem a permanecer. Na pergunta 467, do livro dos Espíritos, o Kardec dá uma força muito grande quando ele pergunta se a gente pode evitar o envolvimento dessas entidades, e ele disse assim, que as entidades se aproveitam o nosso desejo e o nosso pensamento. Então, para a gente afastar qualquer envolvimento negativo, nós precisamos estar analisando os pensamentos e os desejos, porque eles se materializam em cima daquela busca constante, da criatura pensando, desejando, acontece o plugue com as entidades. Exatamente. É a partir, sobretudo, do desejo, da base do sentimento. Aquilo que a gente valoriza, aquilo que a gente almeja, Jesus disse que o nosso coração, onde está o nosso tesouro, ali estará o coração, ali estará o nosso sentimento, naquilo que a gente valoriza. E aquilo que a gente valoriza será, como diz o Dr. Aguinaldo, essa conexão, esse plugue, que vai nos abrir portas para forças que estão na mesma na mesma frequência. E aí, meus amigos, somando a condição de fragilidade do encarnado, as dificuldades coletivas que vivemos, e essa condição de estarmos sempre ligados a influências encarnadas ou desencarnadas, a vigilância, sob grandes proporções, como um compromisso de cada um de nós, quando decidimos evoluir, não é? Porque sem atenção ao que se é e ao que acontece por dentro, dificilmente conseguimos realizar algo útil que permaneça, que construa na eternidade, porque estamos num plano encarnatório de provas e expiações. Então, a tendência ao erro é maior do que a tendência ao acerto, por uma questão de força coletiva. Ainda é assim. Então, é necessário, essencial ter a vigilância. E a vigilância não é por fora, né? Não é ficar observando o que está por fora, não. É ver o que dentro de você acontece. Porque é adentro em que vão se dar as conexões. E é interessante, Ricardo, que essa vigilância é a chamada profilaxia do mal, né? Você, quando está vigio, atento, você evita o mal. Agora, depois que tem o mal, a tendência é a gente pedir, né? Oh, meu Deus, me livra, né? Está na oração do Pai Nosso, né? Livrai-nos do mal, né? Mas, na pergunta 479 do Livro dos Espíritos, o Kardec pergunta se a oração resolve essa problemática. O benfeitor disse, bom, a oração tem um peso, mas muito mais importante que a oração, em sentido de pedir, é a ação. porque depois que você entra, se você ficar pedindo, pedindo, não fizer nada, não vai acontecer, né? Você tem que agir. E aí fica mais complicado, porque você se permitiu a cair no erro. E para sair dele, você tem que redobrar as forças, porque somente com a ação você vai resolver isso. A oração nos liga, nos faz entrar em contato com as forças superiores? Sim. Nós temos ajuda? Pedir, obterei? Sim, mas é muito mais importante, segundo o benfeitor de Zana Kardec, para Deus, a ação do que a oração. Porque a ação é um testemunho mais forte do que nós somos, né? Porque na hora de falar, de pedir, sobretudo quando estamos na condição de necessidade, a nossa criatividade é bem grande. E pedimos bastante coisa que às vezes ainda não, com elas não estamos comprometidos, né? Mas quando somos capazes de colocar a ação no bem, isto é realizada, concretizada, e isso demanda bastante energia no plano encarnatório, isso mostra que a nossa conexão com o bem é maior. E aí vamos perceber, meus amigos, que a vigilância e a oração são forças preventivas. Quando as sombras tomam conta, e elas só conseguem quando se abre permissão, não uma vez, né? Mas várias vezes, sequências e mais sequências, dias e mais dias de abertura, de fragilidade, que vão somando uma conexão que às vezes criam ali um grande ataque espiritual, por exemplo, que nos leva a acidentes, que nos leva a grandes problemas na encarnação. Isso não acontece do nada, né? Isso acontece a partir de uma preparação, ou melhor, a falta de uma preparação, a falta de uma prevenção. Emmanuel vai lembrar uma fala de Jesus dizendo que não se dê a nossa fuga, isto é, nos tempos da transição, na época do inverno, porque quando nós estamos no inverno, na simbologia, é o momento de maior necessidade, de maior dificuldade, de maior aspereza, e se você deixa para o momento do inverno fazer o trabalho interior, fazer o trabalho de melhoria, talvez você não consiga. Ricardo, tem uma passagem muito interessante do Paulo, quando ele escreveu a Timóteo, ele falou assim, Timóteo, venha antes que o inverno chegue, porque naquela época fazia muita viagem via mar, e o inverno era bem rigoroso, e tinha as tempestades, então era feito em barcos, e era perigoso, então quando o Paulo falou para ele, Timóteo, venha, antes que o inverno chegue, eu acho que ele estava ali materializando uma condição do momento que eles viviam, mas simbolicamente é isso que você está falando, a gente tem que fazer tudo antes que o inverno chegue, a história da formiga e da cigarra, você ficar cantando, cantando e não trouxer as folhinhas para dentro do buraco, lá na hora do inverno você vai morrer de fome, então é fundamental que a gente analise isso em tempo hábil, porque a hora que o inverno chegar, você está sem comida, você está sem agasalho, vai desencarnar por conta de uma condição hostil, agora se você está preparado que vem o inverno, nós estamos bem agasalhados, nós estamos dentro de casa, temos comida sobrando, não vai acontecer nada, então isso que você está falando, Emmanuel, exatamente esse reforço que fez a colocação de Paulo Timóteo. É essencial termos essa compreensão, de que a preparação no bem é aquela que realiza o bem ao longo da encarnação, não é aquele bem supremo que se dá em um dia, ele é diário, é uma decisão diária, meus amigos, que tomamos por estar com Jesus e estar com os Espíritos, os Espíritos de luz que nos inspiram, e assim vamos evitando males ou minimizando os males que precisam ver. A falta disso faz com que esses males aumentam ou com que venham males que não precisavam ver, que a encarnação fica mais difícil. Obrigado, muito obrigado pela sua participação, foi muito efusivo, mostrando para nós claramente que nós temos que vigiar primeiro e orar depois, porque às vezes a pessoa fala orar e vigiar, não, não, nós temos que primeiro vigiar e depois orar, porque se a gente não vigiar, nós vamos correr no mal e depois nós temos que orar muito para sair dele. Então, eu quero agradecer muito a sua participação, agradeço, desejar uma paz, uma harmonia a todos e convidá-los para a semana que vem estarmos aqui novamente com o Papo do Bem pela Rede Luz Espírita. Música